R.T. Barra Diego Taitin, senhoras e senhores, Samuel Carlos! Música 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 A gente vai ver o que é isso, cara. A gente vai ver o que é isso, cara. A gente vai ver o que é isso, cara. É isso aí. E o aniversário do Corner Azul, representando a Academia Itamar, Topic Family. Senhoras e senhores, Bruno Eduardo. A gente vai ver o que é isso, cara. Claro, sim, então. A gente vai ver o que é isso, cara. Como a gente vai ver, que é isso, cara. Esse cara... É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí. Agora eu acho que você tem que ver o que é isso, cara. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 É isso aí, vamos ver quem vai ser o vencedor, né? Seu Madruga já tá levantando o braço, já tem certeza da vitória já. Mas ele realmente fez uma boa luta. E o knockdown fez a diferença na luta. Ele venceu a luta no knockdown que deu. Pois é Fred, foi uma luta boa. Os caras mostrou resiliência e muita força em movimentação. É isso aí. Ótima luta. Seu Madruga venceu. Impressionante a luta, muito boa mesmo. Esse seu Madruga aí não tem medo do seu... Como é que é? Seu barriga não, hein? Não, esse aí, esse deve pagar aluguel em dia também. Esse aí eu acho que é pago aluguel em dia e ninguém vai cobrar ele também não. Se não pagar, você é bem, você vai cobrar? Eu não... O que é que é que? Quem é que? Seus barriga não. Seus barriga não, seus barriga não. Os barriga não. Seus barriga não. Obrigado.